O Ministério da Educação da Bolívia convidou, mandou uma carta ao reitor da Universidade e ao Cebol, a fim de convidar todos os alunos e membros da comunidade educativa para comparecer dia 20 de julho na cidade de Sucre, para assim receber o certificado de Acreditação nas Carreiras de Medicina e Odontologia. Convido a todos que venham a Sucre! A Sucre! A Sucre! A Sucre! A Sucre! A Sucre! de carreiras universitárias em Arte, sobre a base de informes finais emitidos por os colegas de parques e informes técnicos emitidos por o Equipo de Aprendizagem Universitária do Ministério da Educação, respeito a evolução de formação e apresentação de carreiras universitárias de medicina e odontologia para o sistema ANTUSU, aprova a acreditação de 7 carreiras de medicina e 5 carreiras de odontologia. Por tanto, a Comissão Nacional de Acreditação de Carreiras em Arte, em termínio ordinaria de sueldo, artigo 1º, acreditar por um período de 16 anos, a acreditação de carreiras señaladas a continuação, ou cumprir os critérios estabelecidos para a organização do sistema ANTUSU. A Comissão Nacional de Acreditação de Carreiras em Arte, em Instituto do Instituto do Instituto do Instituto do Instituto do Instituto do Estatório de Ensino, Resolução 31 de fevereiro de 2012 de Santa Cruz Artículo 2 de certificação de certificação a la cidadora señalará o artículo 1º de la presente resolução as quais deverão cargar um acto público registrar, comunicar e ativar indicadas por os representantes da SINAC. Muito obrigada. ...0031 de fevereiro de 2012 para Medicina de la Universidad Cristiana de Bolivia Jusebor, Santa Cruz Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL